Só vocês, que eu te amo e muita gente sabe Quem olhar pra mim não vê vontade Vontade, só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só cresce na festa Se você tá brando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te amo Você foi gostosa e não foi nem desconeçado Sabe por quê? Se não me deixa É que eu me surro, vou te cortar pra ver Você não sabe por quê? Eu não te amo Você foi gostoso e não foi nem desconeçado Sabe por quê? Se não me deixa É que eu me surro, vou te cortar pra ver Você não vai me beijar Pente eu faço A gente balança no quarto E eu te amo e muita gente sabe Eu te amo e 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 te amo e te amo Eu te amo e te amo e te amo e te amo e te amo Eu te amo e 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 te amo